Qual que é a pergunta, peixe? Por que a gente vem aqui fazer manhã e ensina a página de fã? Manhã vai entrar? Fala galera, eu sou Alex Safar, eu tô começando mais um vídeo no meu canal. Tem coisa boa por aí. Fala galera, eu tava passando aqui fazendo um Uber. Era uma... acho que era umas duas horas da manhã. E eu avistei isso daqui, deixa eu trocar o carro. Vamos lá andar com o pai pra cá. E eu avistei essa lenda nervosa galera, olha o tamanho que é. E... Claro, tem uma placa ali que não pode entrar, né? Mas como a gente não faz mal pra ninguém, olha só. O que será que era aí? Uma carvoaria? O que você acha aqui? O que você acha que era aí? Põe outros. Uma fábrica. Alguma coisa eles queimavam aí, né? Galera. Olha que lugar top pra gente explorar. Vamos descobrir o que aconteceu aí, conversar com os vizinhos. Vamos... Né? Deixa eu pausar um pouco aqui. Vou pausar ele um pouquinho. Tem o nome da rua e eu não quero. Não tinha que ficar lugar nenhum, né? Nome e tal. Eu não vim destruir mais que já tá destruído, né galera? Mas é muito grande. Vocês deixarem muito comentário aí. Compartilhar e se inscreverem. Eu vou estar entrando aí. Vocês colocam na descrição aí que horário vocês querem que eu entre. Que eu vou estar entrando. Vem. Olha só. A porta aqui. A janela é muito grande lá pra dentro. E eu vou estar gravando pra vocês. Então... Se inscreve. Compartilha que é muito importante. Divulga. Essa é a nossa caçada. E sempre vai ter coisa top galera pra vocês. Olha só. Nossa, tem muita coisa pra gente fazer aqui, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não tô entrando. Aqui tá suave, olha. Galera, deixa nos comentários aí o que a gente pode fazer. Se inscreve. Deixa aquele likezão. Pra fortalecer. Vamos voltar aí na frente pra gente trocar uma ideia. Aqui vai vir coisa boa aí, galera. Olha que top, galera. Vai vir coisa top. Vamos lá no portão pra ver como é que ia lá. Então, mas não tem como dar a volta. Não tem rua lá, amor. Lá tudo mata. Agora, imagina vir aí meia-noite, uma hora da manhã. É coisa de louca ou não é? Viu o cara de quatro horas da manhã, daí o cara é louco. Agora é uma hora mais trânsito do que ele aqui. A gente vai dar uma estudada aqui, conversada com o pessoal aqui de perto, galera. Daqui a pouco eu volto com vocês, beleza? Então, galera, já conversamos com o pessoal aqui de perto aqui. A gente vai dar uma olhada aqui, vê que a gente chega. A gente vai dar uma olhada aqui. A gente tá bem preparado, né, porque a gente vem a resolver, né, galera? Mas aí, deixe seu like, compartilhe, se inscreve, é muito importante. Deixa aí que horas vocês querem que eu venha aqui, ó. Entra aí, que é muito grande. Deixa eu pegar. Olha lá. É muito grande, galera. É muito grande mesmo. Vai embora lá, ó. Já arrombaram aqui o portão. Mas não fez nem a gente. A gente pede autorização, a gente conversa pra fazer as coisas certinhas, né? Então, beleza. Deixa seu like. Se inscreve que é muito importante. Vai vir muito conteúdo daí. E é isso aí, galera. Tamo junto. Que nem eu falei, nós tá preparados, ó. Pra entrar aí e fazer a lenda que vocês querem pra vocês. Então, deixa seu like, se inscreve, compartilha. E bora, tropa. Se inscreve também no canal do Guilherme. Bora que bora. E é nóis. Vai vir muito conteúdo da noite aí, beleza? Então, fortalece o canal pra gente crescer aí e bora. Agora vamos pegar o carro aí e vamos vasculhar mais lenda aqui. E na hora que o pessoal começar a deixar like, se inscreverem, compartilharem, a gente vai estar trazendo muita coisa legal. A meta desse vídeo é 200 mil likes. Aí, ó. Beleza. Tamo junto. E é nóis, galera. Daqui a pouco eu volto com vocês. Então, galera. Fomos mais uma lenda. Vamos conhecer, né? Mais uma lenda que eu passei ali de madrugada e acabei visualizando ela, né? E eu gostei, galera. Deixa eu fechar o vídeo um pouquinho. E eu gostei ali da lenda, galera. E trouxe o Guilherme pra estar junto comigo, né? Que ele vai ter o canal dele. Guilherme Henrique, se inscreve lá, compartilha. Deixa muito like, é importante. Vai vir bastante vídeo. Galera, achei um lugar ali grandão. Top pra fazer lenda. Top pra entender o que aconteceu ali naquele lugar. O que era, qual que é a história dele. Tinha muitas coisas no chão ali. Foram jogadas. Vamos pegar os documentos, vamos ler, vamos puxar. Pra ver os nomes, o que que tava por ali, né? O que tava se passando. E é isso aí, galera. A gente vai estar correndo em Curitiba região. Vamos botar buscando lenda, buscando histórias. E vamos deixar esse canal pra cima, galera. Vamos deixar muito top. Ontem mesmo eu peguei uma esposa de um youtuber famoso em Curitiba. Eu já sigo ele e vejo que ele faz algumas coisas sobrenaturais, né? E nós vamos estar correndo também atrás disso pro canal. Então já deixa aquele like, se inscreve, compartilha. Que é muito importante, gente. Chama a vó, chama a vô, chama todo mundo pra assistir. Que vocês vão ver coisa aí que vai ser super natural. Sobrenatural, beleza? Então é isso aí, galera. Que ele sabe, que ele abração lá. E tamo junto é nóis. E aí E aí